Eu acredito que o mais importante numa decisão de adoção, independente de serem dois homens, duas mulheres, ou um homem e uma mulher, é querer educar uma criança, querer dar amor para essa criança e poder educá-la. Vai substituir o carinho de mãe, de pai? Não sabemos. Agora, e aí eu pergunto também. Ela, sim, ela teve a situação de abandono e também não pôde escolher, assim como também nós não escolhemos as nossas famílias, os nossos pais. E eu acredito que o mais importante nessa relação é o amor. É o querer contribuir com a educação de um cidadão e de uma cidadã. Eu acho que não seria mais... O dano maior, o dano é muito maior, por exemplo, com as crianças que estão na instituição, nas instituições e nas ruas, se formos fazer uma análise comparativa. O dano, aí nós poderíamos avaliar o que é importante. Um casal, ou de mulheres ou de homens, que tivesse amor, pudesse educar e dar o necessário a uma criança, seria importante ou essa criança ficar em uma instituição sem nenhum dos dois, de uma forma como nós conhecemos? É uma discussão para que a gente possa pensar. É algo que está aí na nossa sociedade. As instituições estão lotadas de crianças abandonadas. E aí a gente tem muitas uniões, muitas pessoas, ou muitos casais homoafetivos que gostariam de adotar, muitos conseguem, outros não conseguem por essa visão do juiz. Cada um tem uma visão da lei e tal. E aí fica a questão, para a gente pensar. Outra coisa que é importante colocar, nessa questão do pai, mãe, do casal homem e mulher, ou do casal homem e homem, homem e mulher, mulher, é que esse indivíduo que cresce e vive a psicologia trabalha com muita subjetividade. Não necessariamente em casal homem e mulher, o homem aparece como figura paterna. E a mãe aparece como figura materna. O papel dessa mãe ou desse pai pode fazer a diferença da identificação. Então não é uma questão de gênero. É uma questão de identificar um sujeito que me apresenta uma estrutura paterna ou não. Então, a adversidade acontece também nessa visão que a criança tem daquela figura. Daquela figura mulher com a estrutura paterna ou daquela figura masculina com a estrutura materna. É bem mais profundo do que dizer um homem pai e uma mulher e mãe para a psicologia. Até porque eu concordo, assim, porque no serviço social a gente entende e a gente sabe hoje das diversidades de família que nós temos. Nós temos hoje aí um número muito expressivo de mulheres que são chefes de família, que são as provedoras do lar. E aí, assim, muitas mulheres saem para o mercado de trabalho e o pai, por sua vez, faz aquele momento mais, entre aspas, doméstico. Então, existe aí uma inversão realmente da figura de papéis. Então, assim, eu compreendo também que esse momento, assim, para a criança, a criança que vai ser adotada nesse sentido, se ela for entrar numa família com essa roupagem, essa nova roupagem que nós vivemos aí no sistema capitalista, que cobra isso, que, então, assim, o momento de confusão aí na cabeça dessa criança também pode ser formado. E não simplesmente por essa questão realmente de duas figuras do homoafetivo do sexo feminino ou masculino. Saiu recentemente aí em uma dessas revistas famosas aí a adoção daquele Elton John, né, com o seu companheiro, que fizeram lá, né, colheram o espermo e houve uma inseminação artificial com a barriga de aluguel. Então, eles hoje têm um bebê de sexo masculino e que eles nem querem saber quem é o pai verdadeiro, né, mas os dois levam esse amor e tal, tal, tal. Aí vai culminar nisso que a gente está colocando, né, qual dos dois é o pai ou a mãe, assim, ironicamente falando. Então, assim, hoje a gente vive realmente numa sociedade, socialmente, né, falando dentro desse sentido, que essas diversidades de valores que a gente coloca anteriormente, que não é que está sendo desfeito, mas estão tendo várias outras discussões, e discussões essas, assim, que são mais emergentes. Então, eu também não vejo, eu entendo, né, enquanto assistente social, psicanalista também que sou, que não tem essa diversidade. Eu acho que a preocupação hoje é um tanto quanto maior, né, o que tem sobre o aviso. É importante nós observarmos o seguinte, só é cabível hoje que se façam esse tipo de colocação. A criança não escolheu esse tipo de matrimônio para ela ser criada. Esse tipo de colocação só é aceitável hoje quando isso são grandissíssimas exceções. Mas, supondo nós que, em breves tempos, talvez daqui a um ano, dois anos, esteja já legislado e já determinado que, por exemplo, no país Brasil, haja esse tipo de matrimônio, o que nós chamamos de casamento, daqui a 50 anos, se alguém fizer uma pergunta, uma colocação assim, a criança que foi adotada, ela não escolheu esse tipo de casamento. As pessoas ririam. Hoje não, hoje é uma exceção. Hoje é estranho para as pessoas falarem, uma criança ser adotada num casamento homoafetivo. Se nós tivermos isso tudo legislado, isso passar a ser um fato, e passar a acontecer nos próximos dois, dez, vinte, daqui a 50 anos, quando alguém perguntar, mas a criança, ela não pode escolher. Então as pessoas vão rir, porque, olha, supostamente existiriam casamentos homoafetivos para todo lado. A CIDADE NO BRASILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILE